A rodada começou ontem com Curitiba e Bahia no Couto Pereira. Lançamento para Bobô, que encobre o goleiro Rafael. Bahia 1 a 0. A rodada começa com um golaço, golaço de Bobô. Cruzamento para Lela, que encosta para Milton. Chutar, Tostão, de calcanhar. Você vai ver, tiro, goleiro está jogada. 1 a 1, grande gol de Tostão. Atenção para o corta-luz e Amarildo. E a bola sobra para Lela tocar a Elcio. A bola bate na canela do Carlos Henrique. Quer ver? 1, matou o goleiro. Final, Curitiba 2, Bahia 1. Carlos Henrique sai para comemorar. Eita, canelinha de ouro.